A ação é que Arrascaeta está recuperado, assim como o Luiz Araújo, os dois treinaram com o grupo e aí é opinião, Pascoal, mas com meia perna eu já colocava pra começar o jogo Arrascaeta ali, porque se não tem coletivo, o individual faz diferença. Ah, eu vou dizer um negócio pra você, o Arrascaeta tá pra jogar meio tempo? 35? Quanto ele vai aguentar e aí já é uma incógnita, mas eu começaria com ele. É a minha tese, né? Jogador bom bota pra jogar. Ele não é o jogador bom, mas eu vou guardar ele aqui. Mas como vai guardar pra quê? A gente já tá perdendo um a zero? Não, eu vou guardar porque sabe como é que é. Não tem sabe como é que é. O sabe como é que é pro Flamengo é tentar fazer um gol. E se for possível fazer um gol nos 20 primeiros minutos, é o grande sonho da torcida do Flamengo. Salve, nação! Saudações, rubro-negras! Galera, olha só o que está na tela. Essa notícia é maravilhosa, não é? Que excelente notícia. Arrascaeta pode voltar ao time titular. Ele sairá jogando? Eu acho que sim, galera. Tem que sair jogando. Ele já treinou com bola ontem e hoje. E no domingo ele deve ir pro jogo. Cara, a temperatura é de 36 a 37 graus a máxima pra domingo. Vai tá calor pra caramba. O jogo vai ser quente, hein? Muito bem, separei aqui pra vocês este corte que tá bem bacana do canal ESPN Brasil. Programa ESPN FC. Link na descrição como créditos. Vamos ver os comentários deles da bancada mais famosa do Brasil. Cara, este programa é top. Tem recorde de audiência, né? Vamos ver então o que eles vão falar deste confronto, dessa final de Copa do Brasil. Vamos lá então? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá, se bora! Domingo o Morumbi vai ferver. Vai ferver na temperatura. Vai. Um dos dias mais quentes da vida de São Paulo. Do ano. E vai ferver dentro das quatro linhas. Porque tem decisão. Tem São Paulo e Flamengo. A gente já falou muito aqui da vantagem, do coletivo, do que o São Paulo tem pra oferecer. E aí vamos falar de novo. Mas a informação é que a Rascaeta está recuperado. Assim como o Luiz Araújo. Os dois treinaram com o grupo. E aí é opinião, Pascoal. Mas com meia perna eu já colocava pra começar o jogo a Rascaeta ali. Porque se não tem coletivo, o individual faz diferença. Ah, eu vou dizer um negócio pra você. O Rascaeta não está pra jogar meio tempo? 35? Quanto ele vai aguentar? E aí já é uma incógnita. Mas eu começaria com ele. Jogador bom. É a minha tese, né? Jogador bom bota pra jogar. Ele não é... O jogador bom... Mas eu vou guardar ele aqui. Mas como vai guardar pra quê? A gente já está perdendo um a zero. Não, eu vou guardar porque sabe como é que é. Não tem sabe como é que é. O sabe como é que é pro Flamengo é tentar fazer um gol. E se for possível fazer um gol nos 20 primeiros minutos, é o grande sonho da torcida do Flamengo. Equilibra o jogo. Está todo mundo jogando. E aí pode fazer centos graus. Aquele calor ensurdecedor senegalês. E aí vamos ver o que vai acontecer. A temperatura vai chegar a 40, 35. Não sei quanto vai chegar a temperatura nesse meio. Acho que é 37 a previsão de máximo. Sim, pode chegar. Quando chegar, quando chegar nos 30 minutos, vai ter que ter parada técnica. 27 minutos que é a parada técnica. Vai parar pra rapaziada pra tomar uma água. Pra ter a instrução do treinador. A gente vai ver as instruções do Sampaoli pra ele passar as instruções para os jogadores do Flamengo. Eles ficam ávidos de receber essas informações ali na beira do gramado. Parece que na última vez não deram muita bola não, né? Como é que é esse deboche? Está pensando só tem debochado no campo? Tem debochado aqui também. Eles ficam ali naquela tensão pra ouvir o treinador. Aí vai o Dorival Júnior com a pranchetinha dele e vai assim... Resolveu a parada. E é tudo muito legal isso aí. Agora, a Rascaeta joga quanto? 35? Bota agora pra jogar. Agora. Ah, o Luiz Araújo pode jogar pra aberto. Ele adora. Ele diz que a tática dele são dois jogadores abertos e um centroavante que flutua. Não sou eu que estou inventando isso não, gente. Esse aí, o Paillet era o centroavante dele lá na França. Pra quem não sabe. Não tinha centroavante, era o Paillet. Ele era o centroavante dele. Por isso que ele foi demitido, né? Ele gosta de um centroavante que... Por isso que ele foi demitido. Só o Pascal conhece a tática dele. Tá todo flamenguista querendo há quatro meses que ele tá lá, três meses? Não, mais, desde abril. Não, tá todo mundo querendo saber qual é a tática dele, né? A tática dele é. Porque cada hora é uma coisa, cada hora é um time. Porque ele gosta de dois laterais, dois jogadores abertos pelas pontas. Inclusive, o Luiz Henrique jogou com ele lá. Mas não deu pra ver que no Flamengo, se você aproximar, por mais que fique na ponte esquerda o Bruno ali, de quem tá como centroavante dentro da área e colocar um meio campo mais fortalecido, funciona melhor? Sim, pelas características dos jogadores. Eu tô falando que em todos... Ele disse, não fui eu. Sim, não, eu sei. Mas o Luiz Araújo não deve sair como titular. Não é titular do time dele, né? Não é. Só que a gente não sabe também se o Everton, o Ribeiro é, parece que não. Mas eu jogaria, se eu sou o Flamengo lá e vou escalar, venho pra decisão, tô perdendo, eu usaria. Segundo tempo, posso mudar. Everton, Ribeiro e Arrascaeta. E isso eu acho difícil de acontecer. Gabigol e Bruno. Não, é o que eu tô... E põe o Rossi... Começar com Arrascaeta e Everton eu acho difícil de acontecer. Eu coloco o Rossi no gol. Eu coloco o Rossi no gol por dois motivos. Ah, no jogo contra o... Ele tava começando, não tomou gol. Até eu acho que o Zinho ontem falou que prestou mais atenção, que ele tava meio indeciso nas saídas. O goleiro aí também no gol do Calhieri parece que ficou indeciso na saída. Pois é. O Rossi tem uma baita experiência. É um jogo que pode sim, você tá fazendo uma enquete aí, Flamengo ganhar nos pênaltis, não é? Uma possibilidade de ganhar o jogo de 1x0, 2x1, etc. É ganhar, enfim, ganhar, levar pros pênaltis. Eu preferiria ter o Rossi numa decisão por pênaltis do que o Matheus. Que já me chamou a atenção que você tirou o Pedro lá na frente, mas calma. Então eu quero ver todo mundo em relação ao gol, pra gente começar. Tem debate nesse Flamengo pra escalar. Eu entendo que se ele tira o Matheus um jogo antes da final e testa um goleiro experiente como é o Rossi, a lógica, se é que a gente pode empregar essa palavra na mesma frase que Sampaoli, é que o Rossi comece o jogo. Eu acho que o Rossi tem que começar o jogo. Eu também. Eu acho que o Rossi tem esse fator que ele é pegador de pênaltis. Se for pros pênaltis, você tem um goleiro que tem essa qualidade, que pode decidir um título. Mas que tá sem ritmo. Tá sem ritmo, mas eu acho que o Matheus Cunha... O clube do treinador. Por culpa do técnico. Sim, sim. Eu acho que o Matheus Cunha comprometeu. Poderia ter dado uma rodagem pra ele. O Matheus Cunha comprometeu em algumas oportunidades, desde que assumiu a titularidade, é um jovem goleiro, tem potencial, sofre muito também pela ausência de um coletivo organizado, fica muito exposto em diversas oportunidades, mas eu acho que ainda é um goleiro que tá queimando etapa no Flamengo. E dessa forma, o Flamengo em alguns momentos pode estar queimando o jogador, que é um ativo do clube e tem potencial. Eu optaria pela experiência e pela capacidade que o Rossi tem de pegar pênalti. Acho que o jogador que tá mais acostumado é um jogo dessa dimensão. Sairia com o Rossi como titular. Eu vou falar um negócio. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Ah, meu Deus, vem ele. Tem outro jogo depois desse na Copa do Brasil ou não? Não tem, não. Então tem que jogar o que é melhor. Por isso, ó... E o que é melhor, Matheus Cunha ou Rossi? Assinei tudo o que você falou, cara. Rossi. Ih, tá bonita a assinatura, ó. Olha a assinatura bonita, hein? Não vou copiar, não dá pra ver por causa da luz. Não, mas é lógico, tem que pôr o Rossi, gente. É o Rossi. O jogo tem essa possibilidade de pênalti? Lógico que tem. Muito, né, o jogo? Acho que a gente vai dar aquele percentual, 60, 65. Você se entenda aí com o Pascoal, se o percentual pro Flamengo e pro São Paulo... Não, olha o percentual que tá ali, ó. Quanto que é? 48% para o Flamengo campeão. E não é nem nos pênaltis, não, que o pessoal tá colocando. E o São Paulo, 30 só lá direto, hein? 36 o São Paulo. Confiança. 0% pra São Paulo nos pênaltis, é isso? E 16 o Flamengo nos pênaltis. 49, 49... 48 pro Flamengo campeão, 36 pro São Paulo, 18 pro Flamengo nos pênaltis e nada... 16 pro Flamengo nos pênaltis, é que a gente não enxerga daqui. 0 pro São Paulo. E 0 pro São Paulo. Fala por você, porque eu enxergo. Ah, desculpa, jovem! Fala por você. Ô, Daniela... Eu de longe. Eu tirando os óculos também enxergo. Mas é o seguinte... Jura? Tirando, né? Agora tirando eu leio direitinho. Só que o meu óculos é pra longe, enfim. Não, o meu deveria ser pra longe. Fala, Pascoal, fala do gol. Deixa eu te falar só uma coisa, Pascoal. Já que você falou assim, que palmeirense hoje não vai torcer pro Corinthians, de jeito nenhum vai torcer contra o Botafogo. E ali, quem que você acha que tá votando? É torcedor do Flamengo, ou do Flamengo, ou todos os outros contra o São Paulo, daqui de São Paulo? Não, não, ali é só rubro negro. É rubro negro. Eu conheço palmeirense que vai torcer pro Flamengo, pro São Paulo, hein? Também conheço. Como é que é? Como é que é? Eu conheço palmeirense que já me disse que prefere que o São Paulo seja campeão. Trabalha na empresa? Trabalha aqui. Nessa empresa aqui. Era o nome, depois, eu vou fazer uma pergunta. O quê? É, teve isso lá na redação. Teve isso? Teve isso. Tem um corinthiano aqui falando, minha orelha, que tá votando lá Flamengo, 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 sem parar. Corinthiano é Flamengo. Tem um corinthiano que tá votando Flamengo, Flamengo, Flamengo. Eu acho que ele tá influenciando esses 48. Mas enfim. A gente começa com o Rossi. A gente começa com o Rossi e define o Rossi como titular. Eu já começaria com o Mateuzinho de lateral. Não sei se isso acontecerá. Sabe por quê? Porque o acontecimento no último final de semana, o Caio Paulista ficou parado a semana inteira. Descansou. Imagina como é que ele vai atacar domingo. Olha que tormento pro lateral. Né? O lateral direito do Flamengo, Wesley, ele sofreu, tem pesadelo, teve pesadelo. E quando não era ele, era o Nestor. Mas o Gabigol vai jogar? O Gabigol sobrecarregou muito o Wesley também, né? Porque não desceu pra ajudar. Aí é que o Dorival inteligente soltou, Caio Paulista e ele fora ali. Agora que eu quero ver. Aí é o seguinte. Aí é que o Héctor Ribeiro já ajuda muito mais. Aí é que o Everton Ribeiro faz diferença. É. Eu não entraria nem com o Everton Ribeiro, nem com o Gabigol. Qual é a sua formação? Arrascaeta volta. Frente, mas no meio campo. Então, e aí tem algumas possibilidades, né? Eu imagino que o Pulgar seja titular. Isso é absoluto. O Vitor Hugo, que ele gosta muito. E aí tem o Thiago Maia. Não tá jogando nada, hein? Não tá jogando nada, hein? Três volantes. Pois o Gerson não vai jogar mais ninguém. Nem o Arrascaeta vai ter lugar no time. Calma. Eu acho que entram dois desses três. Eu acho que o Thiago Maia briga com o Vitor Hugo. E o Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia briga com o Vitor Hugo. O Thiago Maia, você teria mais capacidade na contenção, na marcação. Pulgar é titular. Então, entram dois desses três. Eu acho que vem Pulgar, Pulgar é titular. Aí vem Vitor Hugo ou Thiago Maia, o Gerson é titular do Sampaoli. Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Eu acho que o Pedro joga. Acho que pelo momento, talvez o Sampaoli... Não dá nem pra projetar o que o Sampaoli vai fazer. O Mauro tirou o Pedro. Você tá tirando o Gabriel. Isso. Acho que o Pedro vai ser titular e o Gabigol vai ficar no banco. Se for essa formação, joga o Gabigol. Eu duvido que ele tire o Gabriel da final. Eu também acho que não. Eu acho que o Gabriel é cadeira cativa. O mais que chame ele de maluco de inverno. Pulgar, Gabriel, Gerson, Pulgar, Gerson. Eu vou falar o seguinte, agora ele já sabe que ele vai embora. Ganhando ou perdendo. Já me avisaram, não sei se avisaram ele. Você já tá avisado? Já falaram isso pra você? Não fica pro ano que vem. Se não falaram pra você, falaram pra mim, tá? Ganhando ou perdendo o braço? Qual seria o motivo pra ele ficar? Vamos dizer, qual seria o motivo pra ele ficar se a torcida tá contra ele? Ah, pô, o que saiu a última vez ganhou além da Copa do Brasil, a Libertadores. Também foi embora. Que se chama Dorival, que tá do outro lado. E o grupo gostava dele, hein, Mauro? Gostava dele. Esse aí o grupo não gosta. Ele tem... Pô, fiquei sabendo hoje aqui, não sabia. Ele tem assessor de imprensa. Ele, pessoalmente. Eu não sabia. Então, na hora da coletiva, ele fala com assessor de imprensa dele mais do que fala com assessor de imprensa do Flamengo. O ambiente é horrível. Ele não se dirige à diretoria do Flamengo, ele não se dirige à comissão técnica do Flamengo. Não tem diálogo, não tem conexão. Então, ou seja, ele vai sair com título ou sem título. Me lembrei. Tiraram o Dorival. O que você lembrou? Me lembrei daquele repórter amigo nosso que falava assim. Eu falava pra ele, mas os caras não conversam, falavam, não tem diáguro. Não tem diáguro. Não tem diáguro. Lembra aquele repórter amigo nosso? Então, é dura trabalhar assim, mas tem uma coisa, né? Só tem uma coisa. Roda, 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 quem manda quer. Quem manda segura. Vai voltando ao meu time. Então, mas até o Landim, que é a única pessoa que vota hoje para a permanência do São Paulo, ele já compreendeu que não é um projeto para o próximo ano. Ele não quis demití-lo durante a temporada, não quis demití-lo com os campeonatos em andamento. Porque o próprio Braz, que veio bancá-lo depois do último jogo de ida, já era a favor de uma demissão. Perfeito. Não, aí o Braz também vai com o que houve no contato com o presidente. Claro. Aí é plenamente plausível. Porque o presidente falou, é o que está valendo. Sim. Agora, vou fazer uma perguntinha. O Flamengo foi o que mais, não foi o que melhor contratou, mas o que mais contratou... O Flamengo gastou 200 milhões em contratações. O Alan, está machucado, infelizmente, que eu acho um baita jogador. Luiz Araújo, contratou o goleiro Rossi. O Rossi. Isso. Gastou 200, 200, 200 quilos de alcatra para montar o time. Só para dar uma reforçada no time. Para chegar nesse ponto de a gente não saber quem vai jogar. Aí tem o Gerson, que veio no começo do ano. Para chegar nesse ponto de a gente não saber qual é a estrutura tática. O senhor sabe qual é a estrutura tática do Flamengo? O senhor sabe o comportamento dos meias e dos atacantes do Flamengo? Ninguém sabe. Por isso que eu me surpreendi que você falou que a tática dele... Porque ele disse que gosta que o Flamengo... Ele disse que o único clube que ele trabalhou... E a gente nem falou de São Paulo ainda, hein? O único clube onde ele trabalhou que ele tem que se ajustar aos jogadores é no Flamengo. Porque em todos os outros clubes, os jogadores se ajustavam ao que ele queria. E no Flamengo ele não conseguiu fazer isso. Só esse indicativo, na minha interpretação, já mostra muito claramente que ele não tem condições de ser técnico do Flamengo. Que era um desejo dele e era um desejo do Flamengo. Porque ele entendia que, com o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo contempla todos os desejos de qualquer treinador. Menos o São Paulo. Não, dele também. Não, porque ele diz que ele não tem dois extremos, porque o Luiz Araljo machucado ele não consegue montar o time. Onde é que está escrito que ele não tem dois extremos? Ele teve o Marinho já e foi embora. Gente, só queria voltar ao meio campo aqui. Volta. Vai jogar do jeito que você está falando? Pulgar, ok. Agora, não daria para ser só Pulgar e Gerson para eu ter uma vaguinha para Héberto Ribeiro e Arrascaeta? O Héberto Ribeiro não vai começar o jogo. Não vai, né? Então vão ser três mesmo ali. Pulgar, Thiago Maia, eu acredito. Gerson, Arrascaeta, Gabigol e não Pedro e Bruno. Acho isso. Mas todo mundo concorda que aquele esquema de três atacantes, dele, miou. Ah, eu acho que não vai de Pedro e Gabigol. Não, acho que não. Ele foi atropelado. O que você acha que o Gabriel vai ser banco? Até no jogo de ida, quem sai, o Gabigol. O Pedro jogou os 90 minutos. O Gabigol está mal. O Gabigol não está vivendo um bom momento. O Gabigol saiu com dores. Mas ele ficou paradinho, estava suspensa e descansou o meio de semana. Eu acho que ele pode ficar como uma peça ali para talvez decidir em um segundo tempo. Se eu fosse o Sampaoli, eu entraria com um time mais competitivo, preenchendo mais o meu campo. Não é o que qualquer técnico normal faria do nome do Gabigol. Não digo nem da bola. Eu entendo. Do nome do Gabigol. Mas se tratando do Sampaoli, pode ser. Ele fala, eu vou embora mesmo. Esse cara também me perturbou esse tal de Gabigol. Fica aí na reserva. Sabe assim? Porque é meu último tiro aqui para ganhar ou perder. Minha última chance. Queixa ele ficar lá. É tudo muito aleatório. É muito aleatório. Porque um outro qualquer não tiraria o Gabigol de uma final decisiva. Não tiraria. Porque o Pedro também não está nessa maravilha. No momento. É o artilheiro do ano, etc. Mas também não fez gols aí nos últimos jogos, etc. Então, assim, pesa muito mais para qualquer técnico tirar o Gabigol do que tirar o Pedro. A gente sabe disso. Se der certo os dois, como deu com o Dorival, ótimo. Não dando, o cara deixa o Gabigol e tira o Pedro. Agora se trata do Sampaoli. E aí ele pode dar um castigo, entre aspas, no Gabigol. Mas eu acho que ele vai de Gabigol ainda. O Sampaoli teve a cara de pau. O dia após o jogo contra o Goiás, que foi um desastre, né? De sangrar os olhos. Talvez o pior jogo do Campeonato Brasileiro. Ele teve a cara de pau de falar que o Flamengo controlou o Goiás em 90 minutos. Ele vê um jogo que o torcedor rubro-negro não vê. E o que explica muito essa final é... A gente sabe exatamente como o São Paulo vai jogar. Provavelmente a mesma equipe que entrou no Maracanã. Que foi organizada, que mereceu construir um a zero. Só que a gente não sabe qual vai ser a postura do Flamengo. Qual vai ser o esquema tático, quem vai jogar. Não, não. O esquema tático eu não sabe. O que é o Barata Voa pronto. O Barata Voa está lá prontinho para ser utilizado. Você acha que ele vai utilizar... Como é que é o Barata Voa? O Barata Voa cada um faz o que quer. Porque cada um acha que pode resolver a sua maneira. Então é o Barata Voa. Ninguém tem... Não tem jogo. Não tem jogador profissional. Lá no meu time, na Varsia, lá o Bala Mistura, eles fazem o que eles querem. É uma bagunça. Agora, não tem jogador profissional que entra em campo sem obrigação. Eu não conheço. Eu não conheço... Profissional, não. Sinceridade. Eu não conheço treinador que não passe obrigação para treinador dentro do campo. Para jogador, sim. Para jogador dentro do campo. Ó, eu preciso que você marque aqui. Eu preciso que com a bola você faça isso aqui. Com a bola na frente vocês têm liberdade para trabalhar. Mas quando perder a bola, a função de cada um tem que ser de marcação. E essa marcação, tem gente que prefere marcação, pressão, três segundos, né? Perdeu a bola, três segundos dá o bote, que é para tirar o impacto de perder a bola. Perde pressão. É o chamado pós-perda. Ou então, você pode... Perdeu a bola, se posiciona. Se tiver com uma vantagem. Perdeu a bola, se posiciona. É, o time do Flamengo é na individualidade. Porque o coletivo não sabe e o Barata Voa. É isso. É o Barata Voa. O Henrique, o Rafinha segurou bonito, né? No Maracanã. Vamos ver agora. Deixa eu fazer o seguinte, colocar uma tela aqui, só porque o nosso tempo está acabando. E eu quero falar um pouco desse São Paulo também. Retrospecto de São Paulo e Flamengo no Morumbi, por favor. A gente tem os jogos aí desde 2014. E o empate dessa vez só interessa ao São Paulo. E por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes em que se enfrentaram no Morumbi, esse foi o placar. O Flamengo venceu as últimas três partidas. O que é, de repente, um alento para a torcida do Flamengo que acredita nesse título. E o São Paulo venceu três partidas. Mas, assim, a chance... Vou inverter a pergunta para mudar o prisma, Mauro. O São Paulo perder esse título, dessa vez decepcionaria a torcida mais do que das outras vezes em que chegou e perdeu os títulos recentes? Eu acho que, assim, a expectativa faz tempo que não é igual a essa. Há muito tempo. Assim, você, inclusive, conversa com o São Paulino. Ele está com medo de perder isso porque está muito perto da cabeça dele. Não, não é possível que vai escapar esse título. Porque o natural seria ter perdido o primeiro jogo lá. Que se fosse 1x0, mas se fosse Flamengo. E agora precisava fazer o papel de casa e ganhar de 1x0 aqui ou 2 e tal. Não, foi lá e conseguiu ganhar. Traz uma vantagem de empate. São Paulo, que a gente sabe que não está indo bem no campeonato brasileiro também e tal. Mas, nos jogos decisivos, em casa está matando a parada. Então, assim, o São Paulino está vendo isso muito perto. O que não vê desde 2012 foi a Sul-Americana, né? Aí, depois, teve um paulista e tal, que não pesa. É um título inédito. Nunca ganhou a Copa do Brasil. Então, é um título inédito. Então, assim, o São Paulino, sabe, está com aquela esperança. Mas, tomara que acabe logo isso, pelo amor de Deus. É possível que não vá acontecer. Então, acho que é um título, assim, que há muito tempo o São Paulino não esperava com tanta vontade. O Pascoal tem uma porcentagem ali. Você concorda com ela? 60, 40? Há de chance do São Paulo ficar com o título? Não, eu concordo com você. 65 a 35. Já deu uma aumentadinha leve para o São Paulo. Não, era que era o seu número inicial, não era? Mas o Pascoal falou, não, tem que ser 30, 50, 70. Mas é o que eu falei no começo e eu vou repetir, porque eu acho que essa é a métrica. É um time que tem maneira de jogar, tem coletivo, tem um treinador que conhece o adversário, tem peças encaixadas e tem qualidade individual. Pode não ter tanto quanto o Flamengo no melhor momento. Mas o São Paulo tem qualidade individual também. Sim, tem qualidade individual e tem mais time, que é o principal. Tem o coletivo, acho que tem a pressão boa, que é a oportunidade de uma geração entrar para a história com título inédito. Tem o fator Morumbi. São Paulo é o favorito. Título inédito, Fernando. E eliminando os dois rivais da capital. Mas o Flamengo tem jogo. Eliminou o Corinthians, eliminou o Palmeiras. Os jogadores mais decisivos que o São Paulo, né? Mais cascudos, né? Não, não. Ah, o Caleri pode decidir. Ah, o Lucas. O Lucas pode decidir. Sim, mas o Arrascaeta pode, o Bruno pode, o Gabigol pode, o Pedro pode. Se tiver num dia de inspiração, é que o coletivo não tem funcionário. Então é isso que tem do outro lado. Por isso que eu acho que assim, não é errar 90% de chance. Não, não é. Eu acho que para ganhar um jogo, se o Flamengo jogar bem, é 50% para cada lado. Aí, como tem a vantagem do empate, eu acrescento mais 15% aí para o São Paulo e fiquei no 60%. O empate e a casa. Eu boto 70% a 30% em São Paulo. 70% a 30%. Então, 70%. Você pode ir nesse número aí, uns 20% a mais, para você, São Paulo e a casa, por tudo que acontece em casa. Sabe por quê? Por quê, Pascoal? O ano passado, o São Paulo teve uma grande decepção, né? Sul-Americano. A final da Copa Sul-Americana. Mas não foi em casa, né? Foi fora. O time não entrou em campo, né? Mas a decisão não foi em casa. Campo Nento com maior torcida do São Paulo. O Morumbi vai estar pulsando, Pascoal Domingo. O Morumbi vai estar pulsando Domingo, como a gente já viu em outras oportunidades. O Morumbi vai ter a chegada da torcida, fazendo aquele espetáculo na chegada do ônibus da delegação de São Paulo. O Morumbi, para quem já fez jogo lá no Bui, ele vai balançar, porque a torcida do São Paulo vai fazer o estádio balançar. O chão vai tremer. O cara vai sentir no gramado o que está acontecendo na arquibancada, porque o chão treme. Tudo isso é verdade. Mas perdeu. Mas aí você deu o menor percentual. Agora, se você olhar, por que o meu 60 a 40? Porque eu tenho a capacidade de analisar da seguinte forma. O Flamengo pode jogar o que jogou contra o Botafogo? Pode. Mas é raro, hein? É raro o Flamengo jogar bem com o São Paulo. É raro, como diz o Daniel, como é que é raro? É raro, mas acontece muito. Nesse caso, acontece o Flamengo esquerdo. A gente tem que ir embora, gente. Aconteceu contra o Grêmio e contra o Botafogo. Porque o São Paulo, pulsando, 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 perdeu a classificação para a LDU nos pênaltis. Perdeu. Não foi? Sim. Ah, ganhou de 1 a 0. Ganhou. É futebol. Galera, na tela para vocês, a provável escalação do Flamengo com ele, com Arrascaeta. É isso aí, cara. Que reforço de peso na hora certa, né? Você, como que você está positivamente com a volta do Arrascaeta? Comente aqui, quero saber se aumentou o seu ânimo, se aumenta as possibilidades do Flamengo poder reverter essa situação de virar o jogo em cima do São Paulo. Vamos lá, então, para a provável escalação rubro-negra. Tem goleiro Rossi ou Matheus Cunha, acho que vai de Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pugar, Victor Hugo, Thiago Maia. É dúvida, né? Gerson e Arrascaeta, Gabigol também é dúvida. Bruno Henrique e Pedro. Cara, qual a escalação ideal para o Flamengo? Quem você deixaria de fora? Você colocaria quem no ataque? Bruno Henrique junto com Pedro. Bruno Henrique junto com Gabigol. Você deixaria o Gabigol no banco? Ele que é um cara decisivo em finais. Você colocaria neste jogo o Gabigol de titular? Eu colocaria o Gabigol de titular. Mesmo porque, cara, vou explicar, Gabigol não vive um bom momento, porém, em finais ele costuma decidir. E o Pedro também não está num bom momento. E o Gabigol, a gente sabe que em decisão ele resolve. Então, eu colocaria Gabigol e Bruno Henrique juntos. Arrascaeta, indiscutível, né, cara? Galera, dá para escalar o time com 12, porque é difícil, né, cara, escalar, né? Ó, meus preferidos são Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pugar, Tiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Não sei se eu escalei os 11 certo, mas esse seria o meu time titular. Comente aqui como que está aí o seu estado emocional para você palpitar aqui. Quero saber a sua opinião, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras e oi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho